Você já imaginou como é um radar meteorológico por dentro? O CREIRJ Curiosidade vai te mostrar agora o radar meteorológico de Guaratiba, um dos mais modernos do Brasil. Ele é um dos 12 equipamentos do sistema que dão informações precisas sobre o tempo, como os locais onde a chuva está, a estrutura da nuvem e até mesmo a intensidade dela. Por fora, é uma esfera. Por dentro, é uma antena parabólica de 8 metros de diâmetro. Ela emite radiação para a atmosfera e ouve os ecos de retorno que a água provoca. Todas as informações geradas pelo radar são enviadas em tempo real para a sede do INEA, onde as operações são feitas remotamente. Você pode encontrar todas essas previsões meteorológicas no site do INEA. Você conhece essa senhora? Não? Então fique ligado no próximo CREIRJ Curiosidades! Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.